Olha, Rick, esse é um debate dos mais difíceis, né? Geralmente as pessoas se referem à questão do voto facultativo junto com a questão do serviço militar obrigatório, né? Eu não sou favorável ao serviço militar obrigatório, quero deixar claro, enfim, não vejo o menor sentido nisso, não estou dizendo que tenha ou que não tenha que existir o exército, mas o serviço militar obrigatório não faz qualquer sentido em pleno século XXI. O voto facultativo, eu defendo um debate mais profundo sobre isso. A princípio, quando você pensa em termos libertários, do direito, etc, você fala, não, eu voto se eu quiser, se não quiser eu não voto. Esse pode ser um raciocínio imediato e absolutamente legítimo e justo. Mas tem um outro debate que eu acho que a gente precisa fazer e eu não quero cair num simplismo de dizer sou favorável ao voto facultativo e eu quero, estou aqui admitindo que eu tenho dúvidas sobre isso, não tenho nenhum problema de dizer isso, porque até que ponto o voto também não é um dever. O voto é um direito, o voto é uma conquista, nós ficamos muito tempo sem o direito ao voto. Nós vivemos 21 anos da ditadura que nos custou muito caro, que aliás completa 50 anos do golpe agora, essa semana, dia 1º de abril. e certamente vamos fazer um debate longo sobre isso, a ditadura militar no Brasil foi a que mais deixou em Túlios no período seguinte, deve ter pergunta aí sobre isso. Mas o voto ele é uma conquista, ele é um direito, mas até que ponto ele também não é um dever. Então eu acho que esse é um debate que a gente precisa, independente da importância que tem o voto, independente da questão ideológica. na prática, hoje você pode deixar de votar e a multa é irrisória, mas não é esse o debate, certamente, que você está propondo. Você está propondo o voto ser pensado enquanto um direito, exclusivamente um direito, e aí eu posso ter o direito de não votar, quero ter o direito de não votar, ou se o voto, além de um direito, é também um dever, e eu posso ir até lá e até anular meu voto, não votar ninguém, mas eu cumpro um dever meu de cidadão. Enfim, esse é um debate que eu não tenho ainda clareza disso, mas gosto de fazer esse debate. Obrigado pela pergunta. Obrigado.